Maravilhoso dia! Tudo bem com vocês? A atividade que iremos fazer hoje é a da vaquinha. Vamos descobrir qual som a nossa vaquinha faz. Lembrando que já fizemos duas atividades. A do porquinho. Lembra qual som o porquinho faz? E a do passarinho. E agora teremos a atividade da vaquinha. Então vamos lá? Os materiais que iremos utilizar para a nossa atividade é alguns que se encontram em casa mesmo. Feijões. Vamos ver qual é a textura do feijão? Olha, ele é duro. Pequenininho. Iremos utilizar também o algodão. O algodão é macio. E iremos utilizar uma folha seca. Ela é áspera. Toda enrugada. Agora que já sentimos a textura dos nossos materiais, vamos para a atividade? Para essa atividade também usaremos cola. Primeiro, vamos utilizar os feijões. Os nossos feijões serão as manchinhas da vaquinha. Então vamos lá. Passa a cola aí na atividade. Prontinho. Agora que já passamos cola em tudo, vamos colocar os nossos feijões nas manchinhas da vaquinha. Prontinho a nossa vaga já está cheia de feijõezinhos. Prontinho. Agora, utilizaremos nosso algodão macio para fazer as nuvens. Pegue um pedacinho. Passe a cola. E coloque o algodão. Nossa atividade está ficando linda. Agora que já colamos o algodão, iremos colar a folha. Minha folha é muito grande, então eu vou cortar algumas partes. Prontinho. Já recortei as minhas folhas. E agora eu vou colar elas. Olha que lindo que ficou. A nossa vaquinha também adorou. Ela ficou muito contente, porque agora ela tem várias folhinhas para comer. Um céu cheio de nuvens. Muito fofinhas para observar. E ela está cheia de manchinhas. A nossa vaquinha, ela está tão contente, tão contente. Sabe qual barulhinho ela fez? Vocês já descobriram? Ela fez muuuu. E aí? Vocês conseguiram imitar o somzinho que a vaquinha faz? Como a vaquinha faz? Ela faz muuuu. Muito bem! Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo.